A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Seu casamento não pode ser somente cobranças e sexo. Seu relacionamento com seus filhos não pode ser só perguntar como foi a escola. Sua preocupação não pode ser somente suas finanças, sua academia, seu próprio apartamento. Os dias estão passando muito rápido. Os celulares estão consumindo nossos preciosos minutos de conversas, de carinho e de risadas. Esse ano já vimos um jornalista dizer, chego em 10 minutos para almoçar e não chegou. Esse ano vimos um modelo tão entusiasmado para desfilar que o coração não aguentou. Esse ano vimos um cantor gospel cantar, vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. E teve um infarto, o coração não aguentou e morreu. Organize sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu dia a dia. Peça perdão, libere perdão, seja leve de espírito, abrace, conforte, chore junto, sorria mais ainda. Não gaste energia com quem não quer o seu bem. Não perca tempo abrindo a sua boca para falar o que não edifica. A vida é muito curta para viver aborrecido. E busque ganhar dinheiro o suficiente somente para você ter segurança e um pouco de conforto. Tudo o resto é vaidade. Um dia a hora chega e quem viver, viveu.